Se você pudesse Por alguém que não é meu Alguém que nunca percebeu O quanto eu observo O seu rosto lindo Você diria que sou louco Mas o louco não sou eu Eu sou um sonhador Sonho com o que é belo Pois sonho não é traição E a realidade também não Vem agora e parto meu coração Derrame meu sangue não Chore sem derração Suporte minha paixão Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador